Mais um vídeo de cupom de desconto aqui no canal e mais um mês começando e hoje vou trazer uma lista de 10 cupons de desconto para vocês usarem no mês de novembro e ganhar muito desconto, então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caic e hoje temos mais um vídeo especial de cupom de desconto onde eu vou te contar 10 cupons de desconto da Achei para você que ama uma comprinha e também um desconto, né? E nesse mês de novembro o pessoal vai ter muitas ofertas de desconto no aplicativo da Achei. Para quem não acompanha o canal, fizemos um vídeo explicando sobre as ofertas da Achei. Vou deixar aqui no card para você conferir e ficar por dentro de tudo que vai rolar na Achei nesse mês de novembro. Então assiste esse vídeo e depois vai lá assistir o outro que pode te ajudar muito. Mas claro que queremos ainda mais descontos, não é mesmo? E por isso eu vou te trazer esses cupons de desconto para você usar nas suas comprinhas e ganhar ainda mais desconto. Mas antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho para vocês que podem te trazer ainda mais dinheiro. Que tal ganhar 5 reais em poucos minutos? Cadastre-se no site da Cuponomia agora e garanta esse bônus de boas-vindas. Mas as vantagens não param por aí. Você terá acesso a descontos incríveis, ofertas imperdíveis e os melhores cupons das lojas que você adora. Eu já utilizo a Cuponomia há anos e já consegui muito cashback. Eu tenho certeza que você vai amar. Se você acessar pelo computador, você inclusive consegue instalar uma extensão no Google Chrome. Que vai te avisar sempre que você acessar um site de loja que seja parceiro da Cuponomia. Para que você ative o cashback e também possa conferir se tem cupom de desconto. Já no aplicativo, você primeiro vai pesquisar o nome da e-commerce que você deseja comprar. Clica no banner. Depois vem em Ativar Cashback. Que o próprio aplicativo da Cuponomia vai te redirecionar para o site para que você possa prosseguir com o passo a passo da compra. Ganhar é simples, inscreva-se na Cuponomia, ative o cashback em suas próximas compras e em breve você verá o valor acumulado em sua cota. Para otimizar seus ganhos, lembre-se de usar o aplicativo para as suas compras. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite! É importante ressaltar nesse vídeo que os cupons foram testados e são vários. Mas a Shea pode limitar a utilização dos cupons de desconto, variando de pessoa para pessoa ou até mesmo retirar o cupom depois de um determinado número de uso, tá? Além disso, se possível, faça uma lista de cupons. Assim, quando um não estiver funcionando, você vai ter outras opções e não vai ficar sem desconto. Se você é novo por aqui, temos um desconto extra exclusivo para você. Este desconto adicional pode ser combinado com os cupons e os pontos que você já possui. Utilizando o código exibido na tela, você garante o desconto extra em suas compras. Vou te mostrar o quão simples é adicionar este desconto. Basta acessar o seu perfil no aplicativo da Shea, selecionar mais serviços e em seguida clicar em minha indicação para inserir o código. É um procedimento simples e rápido, proporcionando um desconto adicional em suas compras. Bom, gente, já vou adiantar para vocês que os cupons de desconto não são para compras nacionais de Marketplace. Ainda não temos cupom para Marketplace, mas assim que sair, trago aqui para vocês. Por isso, a importância de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana vamos trazer conteúdos novos por aqui com muitas dicas e cupons e várias atualizações. Então já se inscreve para não perder nada e ativa o sininho, que assim toda vez que sair conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nada. Além disso, não esquece de deixar o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Agora vamos lá para a tela do meu celular, que eu vou te mostrar todos os cupons para você usar e ganhar ainda mais descontos nesse mês de novembro. Bom, gente, já estou aqui no aplicativo da Shea, tá? Você vai selecionar os produtos que deseja realizar a compra, vai adicionar no carrinho. Como já falamos no outro vídeo, esses produtos estão com bastante desconto, então você vai ganhar um desconto adicional aí nos cupons de desconto que eu vou te mostrar aqui hoje. Vou vir aqui no carrinho, tá? Já escolhi aqui os produtos selecionados, já selecionei alguns produtinhos, vou em finalizar. Bom, gente, aqui já está com cupom de desconto, mas eu vou adicionar outro cupom de desconto porque a gente não vai utilizar esse cupom no momento, tá? E o primeiro cupom que eu vou adicionar hoje para vocês, que eu vou colocar aí na tela, tá? É ELIANANA. Vou aplicar esse cupom. Esse cupom vai te dar 15% de desconto para pedidos acima de 0,05 centavos, tá? E ele é válido, gente, até o dia 31 de 12 de 2023, às 13 horas. É disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos, tá? Então, esse cupom também não é disponível para compras nacionais, tá, galerinha do Marketplace aí? Vamos passar para o próximo cupom, que é NANDA. Bom, gente, esse cupom, ele também vai te dar 15% de desconto em pedidos acima de 0,05 centavos. Ele é válido até o dia 31 de 12 também, de 2023, às 13 horas. É disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos. O próximo cupom de desconto é CARLEANI. Esse cupom, gente, ele também vai te dar 15% de desconto para pedidos acima de 0,05 centavos. É válido até o dia 31 de 12 de 2023, às 19h59. É disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos, tá? Vamos passar para o próximo cupom, que também vai ser de 15% de desconto, que é o 15CAMIGRAMOS. Bom, gente, esse pedido também é 15% de desconto para pedidos acima de 0,05 centavos. É válido até o dia 31 de 12 de 2023, às 12h59. Para todos os produtos, exceto selecionados Marketplace e produtos específicos, tá? Vamos passar para o próximo, que é SAMARA, de 15. Também 15% de desconto, tá? Para pedidos acima de 0,05 centavos. E é válido até o dia 31 de 12 de 2023, às 12h59. É disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos, tá? Vamos passar para o próximo cupom, que é o AMVS100. Esse cupom também vai te dar 15% de desconto para pedidos acima de 0,05 centavos. E é disponível até o dia 31 de 12 de 2023, às 13h. Disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos, tá? Como eu falei anteriormente, pode ser que alguns cupons não vai valer para todas as pessoas. Achei tá limitando o uso de alguns cupons, tá? Então, pode ser que alguns tentem e dê certo, e outros tentem e não dê certo. O próximo cupom é o Achei15. Esse cupom também vai te dar 15% de desconto, para pedidos acima de 0,05 centavos. E ele é válido até o dia 31 de 12 de 2023. E é disponível para todos os produtos internacionais, com exceção de Marketplace e produtos específicos. O próximo é Manda. Também 15% de desconto pessoal, para para pedidos acima de 0,05 centavos. É válido até o dia 31 de 12 de 2023, às 13h. Aplicável para todos os produtos, exceto produtos Marketplace e produtos específicos. O próximo cupom é ANA, com H no final, 15. Também é de 15% de desconto, tá? Para pedidos acima de 0,05 centavos. E válido até o dia 31 de 12 de 2023, às 13h. Aplicável para todos os produtos, exceto produtos do Marketplace e alguns produtos específicos, tá? O nosso próximo cupom, e o último, tá? É Lorena R. Esse cupom, ele também vai te dar 15% de desconto, para pedidos acima de 0,05 centavos. É válido até o dia 30 de 12 de 2023, às 13h. Aplicável para todos os produtos, exceto Marketplace e produtos, alguns produtos específicos, tá? Bom, gente, esses foram os 10 cupons de desconto, tá? Como eu falei para vocês, a grande, esses cupons valem praticamente para produtos internacionais, tá? Ainda não temos cupom de Marketplace, mas assim que tiver, eu trago aqui para vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que esses cupons possam te ajudar a ganhar ainda mais descontos. Até porque vamos ter muitos descontos no mês de novembro vindo por aí. Então, fique de olho aqui no canal. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Aproveita e deixa o seu gostei, porque isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também amam o cupom. E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!